Vamos ao grande prêmio Arco do Triunfo, ano de 1983. Essa é a nossa viagem no túnel do tempo, em Port de Longchamp, na França. 2.400 metros na grama. Os demais vão caminhando em frente ao Storting. Daqui a pouco a partida para essa prova sensacional, versão 1983. O avalamento já está autorizado. Daqui a pouco a partida para o Arco do Triunfo, 1983. Competidores em frente ao Storting. Daqui a pouco a partida. Está ali o St. Princess. St. Princess com William Carson no dorso. Número 26, 26 competidores nessa prova. Os demais daqui a pouco vamos à partida dessa prova. Está ali o Sagacy com Alfred Dibbert. Os demais vão aí de frente ao Storting. Número 2, Olofino com Peter Alofino no dorso. Número 5, está lá o Número 5, o Dizudo com a McChesnan. Número 5, Dizudo. Daqui a pouco a partida vai chegando o Número 2, Olofino com o Jóquia Peter Alofino. Vem chegando o Olofino. Daqui a pouco a partida para essa prova sensacional. 2.400 metros, 26 competidores. Sensacional. Time Short, Diamond Show. Os mais apostados. St. Princess and Sailor, Dance, Langkazoyen. Grande breve, o arco do triunfo. A nossa viagem no túnel do tempo. Lute enchente. Número 12 na mente. Vai aparecendo o número 12 na mente. o Time Charter o número 12 Time Charter com o choque Billy Nunes o número 12 Time Charter com o Billy Nunes no dorso daqui a pouco a partida pelo Grande Prêmio o arco do triunfo, o alinhamento já está autorizado, daqui a pouco a partida para essa prova sensacional em 2.400 metros na grama e pode lançar daqui a pouco a partida para uma das provas mais tradicionais do turf mundial está aí, Sun Princess, uma das grandes favoritas a bonita castanha da cara branca Sun Princess, daqui a pouco a largada quase tudo pronto para o arco do triunfo vai se aproximando, Sun Princess vai chegar a Sun Princess primeiro 26 na banda ainda mais vamos aí se aproximando do Stormgate alguns já estão alinhados Thumb Shard, Simon Leap, Diamond Shaw Scaliner, Dalby Jaguar Shakaia Prima Fossi Orofindo Wielgiterbe número 22 do Hakan verde homens encarnados Sharaia está aí, número 22 da manta do Hakan ainda mais vamos se aproximando daqui a pouco a partida passou o 17 do Lofre Dancer está aí Sharaia daqui a pouco a partida está aí o 19 de Robert Zangester o Salmon Leap com Pat Edwin no dorso 19 da manta a farda famosa de Robert Zangester o cavalo número 19 Salmon Leap com Pat Edwin no dorso vai chegando ele Salmon Leap com Pat Edwin daqui a pouco a partida para essa prova sensacional o Tordírio Dalby Jaguar dando um certo trabalho vai chegando Dalby Jaguar daqui a pouco a partida entrou entrou a guarda do Robert Zangester lá por dentro entrou o Saga-se também daqui a pouco a partida o cavalo do Sheik e do Benjamin do Bin-Hajid e do Maqueton também não quer entrar lá por fora daqui a pouco a partida para essa prova sensacional número 7 entrou finalmente entrou o 7 na manta Lacazio e Anber Delitz Saga-se Zalataya entrou Jaraia El-Shitel Dom-Pas-Kin Nakamas Desudo Sailors Dancer ficando quase tudo pronto para a partida daqui a pouco a partida para essa prova chegamos de passagem sensacional Zalataya passou o 11 na manta com Gerard Dubreu Chegando o Saga-se ele não tinha entrado ele vai entrar agora o Saga-se com o Jock Alfred Gibbard entrou 21 Saga-se vai ficando quase tudo pronto para a partida chegando o número 11 Zalataya com Gerard Dubreuil ainda deu a refugada de número 11 na manta grande prêmio arco do triunfo 1983 quase tudo pronto para a partida Dalby Jaguar El-Shitel Desudo Sailors Dancer Dom-Pas-Kin Nakamas vai ficando foi dada a partida para o grande prêmio arco do triunfo 1983 vai tomando a ponta Sailors Dancer aqui por dentro vai dirigir vai tirando 1, 2 e 3 com a vantagem Sailors Dancer Desudo corre em segundo Stanek em terceiro Diamond Show em quarto Zeno Rick corre em quinto Sharai em sexto Stanek em sétimo Dubreuil Jaguar depois na sequência Time Sharves Sam Preece Merida Elites Zalataya Lancastro Ian vamos em bolados competidores General Home Miyakama Zalman Olipe Avazif Doce Mohamed Bin Hachito Makturo Findo em pontos Sailors Dancer mantém um correnteiro para Diamond Show Diamond Show vai tomando a segunda colocação lá para fora Sharai do Aga Khan correndo em terceiro na ponte Sailors Dancer Sailors Dancer a ponteira mantém um correnteiro da correndo em segundo aqui em segundo Diamond Show Diamond Show correndo em segundo Sharai aqui por fora vai em terceiro Sand Princess lá por dentro correndo em quarto Merida Lins correndo em quinto Stanek correndo em sítio Time Chardon sétimo do fim do correndo o oitavo Lancastro Ian depois Dalbe Jaguar na sequência Sam Ritz depois vai Dezudo General Home a cama do fim vai Alazip Ganove Navarro Esgaline Along Lute Enchanté Primo Fosse Luz Saga Sidon Pasquini Welch Terro e na ponte Sailors Dancer mantém um corpo de vantagem para o cavalo lá por fora o Diamond Show de Armin o branco em segundo tendo Sand Princess no pau de cara branca correndo em terceiro Sharai do Prince Hakan correndo em quarto Stanek corre quinto e na ponta aqui por dentro vai forçando vai dominando a cara branca dominou Sand Princess Sand Princess toma a primeira colocação Diamond Show correndo na segunda colocação Sharai pelo centro do pelotão verde ombro encarnado em terceiro aparecendo Stanek em quarto Time Sharai corre em quinto Merge Lise Orofino Lancazinha Salman Lip na ponta Sand Princess em cabeça e pescoço Diamond Show corre em segundo ao contornar na curva de chegada contornam a curva de chegada e entram pela reta do grande prêmio barco do triângulo 1983 na ponta Sand Princess mantém cabeça e pescoço para Diamond Show em segundo Time Charter corre em terceiro e toma a segunda Diamond Show vai sendo atacado Stanek Stanek tomou a terceira colocação Diamond Show se atrasou para a quarta Orofino por dentro pro Guedina em quinto Salman Lip depois Lutin Shanté e na ponta Sand Princess em cabeça e pescoço Orofino avança pela linha 2 vem dentro da primeira colocação Sand Princess por dentro Orofino e vem voando por fora o cavalo Lutin Shanté na ponta Orofino e cabeça Sand Princess em segundo cruza uma faixa vinal com Lutin Shanté em terceiro na quarta colocação Orofino